Quatro, né? Quatro, né? Quatro, né? Quatro, né? Quatro, né? Quatro, dois. Oito? Cinco, dois. Que coisa mesmo? É, seis, dois. É de ontem. Os caras ficam cagando e veio pro carro. Eu vou dançar bem. Opa! Seis, quatro. Sete, quatro. Oito, quatro, meu filho. O que que é? Oito, quatro, meu filho. Não me enxista a mim e faz o quê? Nove, quatro. Corta, não. É, vai em cima dele aqui, já. Nove, cinco. É, tu, é tu, vai tu. Vai. Dei e seis. Três. Três. Vai virar o jogo. Aí virar o jogo. Dei e seis, vai. Ele virar o jogo. A pressão ficou maior em cima dele? A pressão ficou maior em cima dele A pressão ficou maior em cima dele A pressão 10-9 10 atos por 2 Ah, falta ele buscar mesmo, rapaz 1-0 E aí E aí E aí